Olha gente, 11 horas e 7 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente sempre trata daquelas notícias que viralizam pelo WhatsApp com muito cuidado, especialmente nesse momento de fake news. Todo mundo está comentando aí esse cuidado, principalmente os nossos tribunais superiores estão trabalhando isso e a gente precisa ter todo o cuidado do mundo com essas notícias que acabam sendo publicadas no WhatsApp. E tem uma notícia que está sendo tratada, que a gente está vendo veiculada de uns alunos que acabaram postando no Facebook um momento em que eles estavam na escola. Essa informação que a gente acabou obtendo também aqui na nossa redação não se trata de uma fake news e a gente precisa tratar desse assunto com muito cuidado. Nós vimos esse vídeo, o aluno está fazendo uma live no Facebook e acaba mostrando supostamente o embalo de entorpecentes dentro da sala de aula, inclusive na mesa da professora. Você está acompanhando aí as imagens, inclusive com a presença de linha para amarrar as trouxinhas, pedaços de plástico preto que foi utilizado para poder embalar o que supostamente no vídeo parecia ser maconha e a gente vê inclusive que no momento final do vídeo a professora chega e ele tira uma brincadeira, você vê aí a imagem do aluno ainda simulando que está cheirando ló ló, um outro tipo de cola, o Carlinhos está me corrigindo. E aí esse vídeo foi publicado em redes sociais, inclusive no WhatsApp, no próprio Facebook e houve uma repercussão com relação a isso. O que é isso? É o fim dos tempos? Realmente eles estavam fazendo isso? Nós mantivemos contato com a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas que acabou se manifestando sobre isso, mas óbvio que nós tomamos o cuidado de pedir que um dos nossos repórteres, o Bruno Fonseca, fosse até a escola para obter outras informações e ele foi lá e traz as informações para a gente aqui na tela. Bruno Fonseca. Olá, Márcia, é isso mesmo. Ontem por volta das nove e meia da noite, uma transmissão ao vivo no Facebook feita por alunos aqui da escola Vasco Vasques, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, mostrava esses estudantes dentro de uma sala de aula, embalando supostamente entorpecentes, caracterizadas aí como maconha e cocaína. Depois desse vídeo divulgado, aí, Márcia, a polícia esteve aqui no local, encontrou alguns alunos aqui pela frente da escola, sendo que esses alunos, Márcia, eles falaram à polícia que tudo não se passava de uma brincadeira. Na data de ontem, eles foram liberados às 20h30. Quando nós chegamos lá, já não tinha mais ninguém, só tinha um vigia. Depois foi feito contato com alguns alunos que se encontravam na porta da escola, os mesmos disseram que era uma brincadeira de aluno. Mas o capitão Henriques já se encontra agora em contato com a diretora da Vasco Vasques para identificar os alunos. A gente até tentou falar com representantes aqui da escola, mas eles só falam pela Secretaria de Educação. E a polícia também esteve aqui pela manhã, Márcia, para tentar localizar os alunos que aparecem no vídeo. E assim que eles encontrarem esses alunos, eles vão ter que prestar esclarecimentos sobre o conteúdo exibido. Bruno Fonseca para o programa agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Você viu que o Bruno procurou ainda uma autoridade policial para poder se manifestar com relação a isso? Nós mantivemos contato com a Sedu, que em nota a Secretaria de Estado da Educação esclareceu que o vídeo que circula nas redes sociais não reflete a realidade, ou seja, não era o que realmente estava acontecendo. Os alunos não estavam embalando drogas. No dia da filmagem estava sendo realizada uma atividade chamada Dia de Combate às Drogas, na qual todos os alunos desenvolveram atividades de conscientização. Os alunos do vídeo estavam preparando a apresentação do grupo, que consistia em uma dramatização do preparo e embalagem de entorpecentes. O aluno que filmou a atividade postou nas redes sociais sem medir a repercussão negativa que causaria para os estudantes e para a escola. A Sedu informa ainda que medidas disciplinares estão sendo tomadas. Alunos e seus responsáveis foram chamados para orientações sobre a atitude. A gente sentou aqui cedo, inclusive o Ivan estava junto aqui, dizendo que todos nós estávamos tentando entender a medida para poder conversar sobre isso. E sabe qual é a conclusão que a gente chega? Por mais que a Sedu se manifeste, o caso todo vai ser investigado pela polícia, para que a polícia realmente conclua se houve uma brincadeira de muito mau gosto com, supostamente a professora diz no vídeo, que é o ingrediente de culinária, que é o orégano, que o branco ali que está simulando a cocaína é sal, não é realmente uma entorpecente. A polícia obviamente vai chegar à conclusão de que realmente não se tratava de entorpecente e que foi uma grande, de uma tristeza, a veiculação ao vivo desse vídeo pelo Facebook. Mas sabe o que eu quero chamar a atenção? Como os valores dos nossos jovens estão deturpados. Esses jovens desse vídeo, que não foram identificados aqui, obviamente, pela nossa produção, nós embaçamos, tivemos esse cuidado, eles estão associando a imagem deles a um suposto embalo de entorpecente e se divertindo com isso. Eles estão achando engraçado. E sabe o que mais me preocupou nesse vídeo? A professora chega e não os conscientiza do que realmente significam as drogas. Ela brinca com ele, diz, me respeita, chega lá, cheira o orégano, que eu vou tratar como orégano e vou tratar como sal, não vou dizer, obviamente, que é entorpecente, a polícia vai investigar, vai concluir, mas eu vou tratar dessa forma. E ela não chama a atenção deles para o real motivo da atividade, a conscientização de que droga é muito séria e que não se tem que brincar, não se tem que levar na brincadeira um assunto que destrói famílias, um assunto que mata as pessoas, que é a droga. Então, tudo isso que a gente está aqui discutindo e está mostrando para você, é o fato deles terem banalizado aquela atitude, feito um vídeo, brincando, mesmo que fosse brincadeira, mas feito um vídeo e brincando com uma situação que é a realidade, em bocas de fumo, em casas com crianças correndo, porque pais traficantes que têm filhos fazem isso na sala da cozinha, enquanto as crianças estão correndo. Essa é a realidade nas casas de muitos traficantes com jovens circulando na casa, e muitas vezes jovens da idade desses meninos que estavam participando desse dia de combate às drogas. E aí eu pergunto, foi alcançado o objetivo da atividade? O objetivo que era combater as drogas, foi alcançado? Esses jovens que estão aí fazendo a atividade, participando dessa atividade, dessa parte de traumatização que eles fariam lá fora, porque fora da escola estavam acontecendo realmente umas atividades envolvendo essa conscientização, eles estão imbuídos do espírito de conscientização de que as drogas fazem mal, de que as drogas levam à destruição, e de que as drogas causam a maioria dos crimes e dos problemas que nós vivemos na sociedade hoje. Hoje, eles estão conscientes disso? Não estão. Porque a partir do momento que eles simulam, fazem essa transmissão ao vivo, sem dizer que se trata de uma dramatização, fazendo piada com aquilo, e fazendo de conta, fazendo parecer que realmente se tratava de drogas, e se divertindo, eles não estão conscientizados da gravidade do entorpecente. É isso que a gente quer chamar a atenção aqui. Tanto que a própria Seduca, a Secretaria de Educação, disse que foi irresponsável a atuação do aluno quando ele fez uma live dentro do Facebook, brincando com essa exposição toda que se teve, com uma suposta porção de maconha e uma suposta porção de sal, e ainda de cola, que ele chama de loló ali, que é o que está na garrafa, o conteúdo que está na garrafa. Então, vejam só, a gente inclusive teve aqui a discussão, eles são jovens, eles não sabem o que eles estão fazendo, mas é para isso que tem o dia da conscientização, é para isso que a atividade existe. É nesse momento que eles têm que se conscientizar, que eles não podem tratar a droga com brincadeira. A droga é sério, é um assunto sério, é um assunto que está dentro das casas de cada uma das pessoas, é um assunto que mata. Nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade, que um menino de 16 anos foi executado já num acerto de contas em decorrência de dívidas assumidas pelo tráfico de drogas. 16 anos! É um adolescente, ele não tem consciência, ele não sabia o que estava acontecendo na vida dele. Então, quando a gente vê isso dentro de uma escola, num dia de combate às drogas, onde os professores e todos os responsáveis por aquela escola estão levando para esses alunos os perigos do entorpecente, estão levando para esses alunos o que pode acontecer e a destruição que as drogas levam para as famílias deles, para dentro das casas deles, eles jamais deveriam fazer piada disso. Não deveriam fazer piada disso. Então, é isso que a gente está chamando a atenção. E muito menos fazer um vídeo dentro de uma situação de entorpecentes e achando engraçado. É isso que chama a atenção, me chamou mais a atenção. Desculpa, Ivan, a produção que está aí, todo mundo com uma opinião, mas todo mundo coadunando, achando que realmente foi irresponsável a atuação do menino. Mas sabe o que me chama mais a atenção? O menino, esses jovens, poderiam fazer uma brincadeira numa jornada de matemática, onde o primeiro lugar está lá ganhando a matemática, ele está lá fazendo de conta que ele também estava participando da jornada. Isso era uma brincadeira com moral, uma brincadeira decente. Se colocar em uma situação de drogas e achar engraçado, isso não é piada. A droga está acabando com a nossa juventude, com as famílias. Isso não pode ser levado da brincadeira por esses meninos. Isso não pode ser levado da brincadeira pela professora que chegou e não encerrou imediatalmente. Entendeu? Então, isso não pode ser levado na brincadeira no sentido de você fazer um vídeo no Facebook e achar graça disso. É isso que a gente está querendo dizer. A gente sabe que durante Feira de Ciências as pessoas soltam piadas, fazem brincadeiras. Obviamente que cada um tem sua história e a história triste que um tem não vai acabar com a alegria dos outros que estão ali na brincadeira e na simulação e naquela confraternização que às vezes os alunos têm. Mas vejam, eles postaram o vídeo e em nenhum momento eles disseram Olha, gente, nós estamos aqui dentro da sala da escola Vasco Vasques e a gente está preparando um dia de conscientização ao combate às drogas. Nós estamos aqui com orégano, com sal, entendeu? Para poder trazer a realidade do que é o embalo de drogas, o tráfico de drogas, as bocas de fumo. E a gente está aqui fazendo toda uma ação. Esse era um vídeo consciente desses rapazes. Um vídeo consciente desses meninos. Agora, brincar e fazer de conta que está ali, usando droga, né? Porque o T1 que cheira a garrafa, embalando sal, fazendo de conta que é cocaína, embalando orégano, fazendo de conta que é maconha. Essa ação é que foi responsável. A falta de consciência desses meninos de entender que ali é uma atitude gravíssima. Porque a gente está falando de endorpecentes e de drogas. Então, é tudo isso que está aqui cercando esse comentário, essa conversa que nós estamos tendo nesse momento, circula ao redor da banalização e da filmagem que esse ato, desse trabalho que eles fizeram da atividade, acabou gerando no Facebook. O desvirtuamento da atividade. A atividade era para combater a droga. Esse era o verdadeiro motivo da atividade. E não fazer piada dizendo que está ali embalando droga dentro da sala de aula, a professora chega depois, a professora diz, gente, para com isso, é que é sério. Isso é uma atividade séria, é uma atividade que precisa se trazer à conscientização. E aí eu pergunto, esses meninos estão conscientes do mal que a droga pode levar às famílias deles e a eles próprios? Eles estão conscientes disso? Ainda não. É preciso ter um trabalho muito mais forte e é preciso ter toda uma conduta do professor na hora que vê a conduta dos alunos e principalmente para dizer, olha, para! Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é sério. É sério. Nós temos traficantes dentro das escolas e na frente das escolas corrompendo, levando os alunos para o mal. Então é preciso ter muito cuidado. E antes de mais nada, quando eu comecei a conversa falando de fake news, só para corrigir aqui, dizendo aqui para você, corrigir não, endossando, quando eu comecei a conversa falando de fake news, eu comecei a conversa para chamar a responsabilidade que nós temos ao divulgar determinadas notícias. E a fake news são notícias falsas, mas que nós temos que ter igualmente a responsabilidade ao divulgar as notícias também verdadeiras. Que é esse caso que eu estou trazendo aqui. Esse fato realmente aconteceu, tratava-se de uma atividade numa escola, de combate às drogas, era uma notícia que estava acontecendo, um fato que realmente estava acontecendo, mas ele não deveria ter sido divulgado da forma como ele foi divulgado. Então, nesse dia em que a Escola Vasco Vasques trouxe toda essa conscientização de combate às drogas, e a gente viu essa irresponsabilidade, a forma negativa e pejorativa com que esse vídeo foi divulgado, nós trazemos aqui mais uma vez a responsabilidade. Manter esse foco na conscientização do combate às drogas, e, principalmente, treinar os meninos de hoje a saber o que eles postam na internet. Alertá-los que uma vez na internet, nunca mais você consegue tirar esse vídeo da internet. Vai ter pessoas que terão esse vídeo nos celulares a vida inteira, nos tablets a vida inteira. Então, é muito importante que todos tenham essa conscientização. A polícia segue as investigações até que realmente conclua que essas substâncias que aparecem nesse vídeo realmente não se tratavam de entorpecentes, que se tratavam de um tempero e de temperos, de sal e de orégano. E a gente espera, francamente, que realmente fique comprovado que se tratava de temperos, mas que, nesse momento, esses alunos tenham essa consciência. Internet não é brincadeira. Tem que se ter muita responsabilidade ao divulgar vídeos em Facebook, Instagram, redes sociais, sites e o que quer que seja. E, nisso, eu falo tanto das notícias falsas, que são dos fake news, quanto das notícias verdadeiras, que é o caso que a gente está discutindo aqui. A polícia segue as investigações e a SEDUC, como já informou, vai tomar medidas administrativas. 11 horas e 22 minutos, vamos mudar de assunto. Vamos trazer informações para você do Conselho Regional de Educação Física. O Conselho Regional de Educação Física tem encontrado muitas irregularidades em academias aqui da capital. Pelo menos 50 denúncias foram recebidas pelo Conselho. Muitas delas sobre a estrutura das academias, que não têm condições de funcionar. Vamos acompanhar no VT da Patrícia de Paula. Esta academia do bairro Armando Mendes foi a primeira a ser vistoriada. Os itens averiguados foram reprovados pelos fiscais. Resultado, a academia lacrada. O problema é que, além de usar outro CNPJ, não tem um documento emitido pelo Conselho para funcionar. Já a devisa viu o banheiro, a falta de corrimão e a sujeira na água do bebedouro. A Ivaneide, uma das professoras, não tinha conhecimento. A gente não sabia disso, né? Porque os alunos nunca reclamaram para a gente. Como a gente está muito recente, nós estamos providenciando toda essa parte. Esta outra academia vistoriada fica no São José. Aqui, outros problemas constatados. O maquinário enferrujado, capas rasgadas e parede com infiltrações, além da falta de documentos. Mais uma interdição. Agora vai ser dado um prazo a elas para que elas procurem se regularizar, né? Através das documentações necessárias que elas vão encontrar pelo site e a gente mesmo, através da nossa orientação. Dez academias foram interditadas por falta de profissional formado, maquinário que estava em situação precária e também a documentação junto ao Conselho de Educação Física. Eles receberam cinco dias de prazo para regularização. A gente lava um alto de infração, dá um prazo de três dias para pegar um prazo maior para poder se regularizar. Não se regularizando? É, fechada a academia. As denúncias podem ser feitas pelo e-mail fiscalizacal.org.br ou diretamente no Conselho Regional de Educação Física que fica na Rua Ferreira Pena, número 1118, sala 202, no centro da cidade. Olha, gente, essa ânsia, né? Por um corpo bonito, por um corpo malhado, essa preocupação que todos têm hoje, não só pela saúde, mas pela estética, acaba levando as pessoas a lugares que prometem muito e pouco fazem. E, principalmente, podem ocasionar problemas seríssimos de saúde, como lesões irreversíveis. Então, todos nós precisamos ter cuidado e fiscalizar junto estabelecimentos que lidam com a saúde e com a confiança das pessoas. E eu estou falando isso, não só de ambientes hospitalares, que também têm responsabilidade de fiscalização, mas, essencialmente, os ambientes que a Patrícia de Paula trouxe aqui na matéria dela, que são as academias. Gente, olha só isso. Não tem preço no mundo que pague um local insalubre que possa te causar todo um perigo à sua saúde e pode te causar um problema muito sério. Então, é muito importante que o aluno seja, igualmente, um fiscalizador. Olha só a água que os alunos bebiam dessa academia, gente. Olha isso. É naquele filtro grande, né? Que tem várias torneiras. Olha isso. E você consegue avaliar as condições gerais de uma academia olhando para ela, como ela cuida dos equipamentos, como ela cuida do material, quem são os profissionais que estão ali lhe dando instruções. Tudo isso tem que ser fiscalizado pelo aluno. Não vá para uma academia que você sabe que corre risco de perder sua saúde. Tome conta da sua saúde. Existem várias outras opções. Tem academias ao ar livre, instituídas em praças municipais, que você pode ir lá. Pesquisa, conversa com um amigo que esteja estudando educação física ou até mesmo um já formado que, de repente, faz parte da sua convivência. Não arrisque sua vida em estabelecimentos que não cuidam da saúde dos alunos e dos professores. Então, mais uma vez, a gente vê essa denúncia e, principalmente, faça você também a sua denúncia. Denuncie para o Conselho Regional de Educação Física. Independente do valor que você paga, a partir do momento que é cobrado um valor, a academia tem obrigação de te dar estrutura para você poder fazer a sua ginástica. É uma prestação de serviço, é um contrato. É importante a gente trazer isso, porque nós temos o nosso quadro agora consumidor, justamente para trazer essa obrigação da prestação de serviço. Então, nós estamos trazendo essa era que nós estamos vivendo no século XXI, nesse momento em que a gente está buscando a saúde, está buscando qualidade de vida, está buscando ter uma longevidade com qualidade, mas é imprecisivo que você veja se a estrutura que está sendo oferecida para você tem condições de lhe trazer todas essas promessas, de cumprir todas essas promessas. Então, fica de olho. Ainda falando de saúde, ainda falando de qualidade de vida, a Fundação Alfredo da Mata passou a usar a fototerapia para tratar doenças de pele, como, por exemplo, o vitiligo. É um tipo de tratamento que estimula a produção de melanina. Vamos ver. Alcinê de Pedroso tem vitiligo, doença dermatológica caracterizada pela despigmentação da pele. Sofre com a baixa autoestima e principalmente com o preconceito das pessoas. Por isso, toda semana, ela se submete à fototerapia, tratamento que estimula a produção de melanina, no caso dela, nas mãos. Antes estava bem branco, bem branco e assim ferido, né? Agora não, agora está voltando a cor da pele. A fototerapia é um método que utiliza a luz para combater problemas na pele. Entre as opções estão a radiação ultravioleta dos tipos A e B, que, dependendo da gravidade da doença, penetram mais profundamente na pele. E efetiva melhora em uma grande parte das doenças indicadas, principalmente psorias, evitiligo, casos de alergia, como dermatite atópica, e casos mais graves, como linfoma cutâneo. A Fundação Alfredo da Mata é a primeira unidade de saúde pública a oferecer a fototerapia. O investimento foi de 165 mil reais. Cerca de 163 pacientes fazem o tratamento. A vantagem é que, com a radiação ultravioleta, muitas pessoas não precisam tomar medicamentos. Cada máquina trata uma área específica, desde pequenas lesões até as generalizadas. Tem indicação para várias doenças. Ele poupa o doente de medicamentos orais ou injetáveis, então poupa custo também para o sistema único de saúde e efeitos colaterais. 11 horas e 29 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são recursos que são apresentados pela Fundação para poder trazer um pouco mais de qualidade de vida para pessoas que têm essas doenças, como, por exemplo, o vitíligo. O vitíligo é a perda da melanina na pele e também a sensibilidade dessa pele. Então, como você viu aí na matéria, agora a Fundação Alfredo da Mata tem recurso para poder melhorar as condições de vida, a qualidade de vida de quem sofre de vitíligo. 11 horas e 29 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, tem Agora é Festa no dia 14 de julho. E vai ter muita música lá no estacionamento do Shopping Felipe Dal. Quer saber quem vai cantar lá? Roda para mim. Carrefour apresenta Agora é Festa na Zona Leste. Dia 14 de julho, no estacionamento do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, lado do T4. Com muitas atrações locais para sacudir todas as gerações. Avise a família e os amigos para ninguém ficar de fora do evento mais aguardado da Zona Leste. Agora é Festa na Zona Leste. Dia 14 de julho, no estacionamento do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, lado do T4. Eita! E eu estou aqui com o forró na pegada! Eu tive que anotar, gente, que é tanta gente, né? Vai todo mundo estar com a gente lá. É tanta gente com a gente, não sei o quê. Tem um escondido ali, por favor, se posicione para aparecer. Tem um escondido... E o saxofone? Saxofone? Isso! Isso, isso! Pronto, está todo mundo aparecendo agora. Forró na... Não é saxofone, é sanfona. Mas isso é uma piada de um Agora é Festa que aconteceu que Cristiano Loureiro sabe muito bem e todos sabem, né? É sanfona, já sei que é sanfona. Olha, forró na pegada. Mano Hulk, está aqui. Gabriel, está aqui. O Regi, que não é Regi, é só Regi. Nós temos na sanfona o Jean, a cena Jean. Teclado, lá atrás, o Daniel. Oi, Daniel! Fazendo coraçãozinho. Zabumba, o Luan. E nós temos no baixo o Hélder. Cadê o Hélder? Ok. Aqui, já falei, eu olhei lá para o outro lado que eu estou olhando na câmera. Estou olhando para Zabumba, não é Zambumba, é o baixo. Gabriel, como é que vai ser aí a festa? A primeira vez que vocês tocam falando agora é festa? Sim, a primeira vez. E aí, está empolgado? Estou ansioso. Estou ansioso. O público é grande. Vocês vão fazer um corte especial para esse dia? Eu não tenho cabelo. Não, não tem? Tem problema não. Deixa aí o cabelo. Mas ele também tem pouco cabelo. Olha aqui, ó. Passaram tensada aqui, mentira. Olha aqui, olha aqui o cabelo do Regi, ó. Olha aqui o cabelo do Regi. Pega aqui na lá. Tem como pegar ali? É um cabelo bonito. Olha ali, ó, o cabelo do Regi. Olha para lá, Regi. Pense, peraí. Não, é para esse lado aqui. Olha aí, ó. Vira, peraí. Olha aí, ó. Todo mundo tem estilo. Forró na pegada é com estilo. Vocês tocam tudo ou só toca forró na pegada? A gente mistura. Tem que atender todos os gostos, né, Gabriel? É um acertório bem eclético. Vocês têm quanto tempo de banda? Dois anos já. Dois anos. Dois anos? E como foi que vocês chegaram a essa composição da banda? Juntou todo mundo. Como é que vocês chegaram nessa afinidade que está aqui hoje composta? Rapaz, isso daí é a estrada, né? A gente vem, entra um, aí sai, entra outro, sai, não dá certo. Vai conhecer, o estilo musical de cada um. Tem muitas bandas em Manaus, né? E a gente está entre elas aí tentando lutar a cada dia para que consiga um espaço melhor na cidade aí. Quem quiser contratar vocês faz o quê? Nós temos aqui um contato já na tela, que eu não estou enxergando muito bem, mas pode falar o telefone. Sem ligar. Quem está lá na cozinha fazendo a comida, que não está podendo ver a tela, pode dizer o telefone que o Gabriel vai falar o telefone, você anota lá na cozinha. Fala ali, ó. Fala ali naquela ali. Agora. Isso, agora. 092-992-77-6103. 092-992-77-6103. A gente vai para qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil, eu acho que é bom. Facebook e Instagram é forró na pegada mesmo. Vamos estar aqui embaixo, né? Forró na pegada. Então vamos cantar mais? Vamos. Canta à vontade, tá? O palco do Agora é de vocês, e o do Agora é Festo também será de vocês, no dia 14 de julho. Agora é com ele, Mano Hulk. Agora é com o Mano Hulk. E toca aí, Mano Hulk estilo. É muito estilo, a gente volta já já. Esse é o novo sucesso de Mano Hulk, que vai estourar no paredão. E é assim, ó. Isso é sucesso. Forró na pegada, dois mil e dezoito. Bem novinha. Ela vai, ela vem, vem pro colo de quem tem, de quem tem, de quem tem, de quem tem, 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 tem. Tem amor, tem carinho e não quer ficar sozinho. Eu não quero nem saber, o que eu quero é beber. Bebo de noite, bebo de dia, mas não esqueça essa novinha. Eu não quero nem saber, o que eu quero é beber. Agora já tô vivo, já tô doidão, já tô maluco daquele jeitão. Essa novinha. Essa novinha já tô doidão, já tô querendo comigo brincar. Brinca novinha. Brinca novinha, brinca sem parar. Brinca novinha, não para de quem tem. Brinca novinha. Brinca novinha. Brinca novinha. Essa novinha já tão louca, tão querendo me beijar. Brinca novinha. 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 E a banda forró na pegada, bichinha Ela vai, ela vem, vem, vem pro colo de quem tem De quem tem, de quem tem, de quem tem, 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 tem Tem amor, tem carinho e não quer ficar sozinho Eu não quero nem saber, o que eu quero é beber Bebo de noite, bebo de dia, mas não esqueça essa novinha Eu não quero nem saber, o que eu quero é beber Agora já tô vivo, já tô doidão, já tô maluco daquele jeito Essa novinha já tão doidona, tão querendo comigo brincar Brinca novinha, brinca sem parar, brinca novinha, para de quitar Essa novinha já tão louca, tão querendo me beijar Ela vai, ela vem, vem, vem pro colo de quem tem De quem tem, de quem tem, de quem tem, 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 tem Tem amor, tem carinho e não quer ficar sozinho Eu não quero nem saber, o que eu quero é beber É isso aí, faz a pizza, macho É a pizzaria da Bilo É nóis, Bilo Traz a pizza, menino, fofó na pegada